Bom, olha só, reloginho na tela mais uma vez, por favor, bota meio-dia 35 em Jaú. Um historiador encontrou uma forma diferente para contar um pouco da história da cidade. Ele organizou, olha só, visitas noturnas ao cemitério da cidade. Balança comigo! Não era noite de sexta-feira 13, mas este grupo se reuniu no cemitério de Jaú para realizar um passeio cultural. A caminhada começa. Em cada túmulo, histórias da cidade são contadas através da arte cemiterial. O período áureo de Jaú do Café, isso proporcionou que a riqueza dessas famílias investissem nos túmulos. Então nós temos aqui um rico acervo de estatuária, de epitáfios. Isso a gente, destrinchando esses símbolos, a gente consegue contar a história dessa sociedade, desse recorte de tempo. Esse passeio também reserva histórias curiosas, como a de um homem conhecido como Criolando. Ele era o primeiro a saber dos falecimentos na cidade e com isso levava flores para as famílias. E hoje quem devolve esse gesto é a população. Este túmulo é um dos mais visitados do cemitério. Tem muita coisa que a gente aprende aqui, muita coisa interessante do século passado. E eu gostei dessa ideia de caminhar à noite no cemitério. Achei muito interessante.